best game especial de hoje estou aqui na swing channel são paulo com a presença do patrick nós vamos falar de jogos para americanos um pequeno ressalto do que foi o pan e principalmente patrick do a impressão do que fica essa conquista do pan rumo a toque dá para comemorar o que se confiaz em lima olá todos patrick aqui da swing channel é o pan americano essa chuva de medalhas era esperada principalmente no masculino todas as provas o masculino tinha chance de disputar acabando vindo a medalha só não nos 200 peito tirando isso o brasil já tinha chance mas os tempos natação e cronômetro não foram bons gente foi ruim para o brasil foi ruim os tempos não foram foram o que a gente planejava então é interessante ganhar as medalhas de ouro prata e bronze que ganhamos mas não é uma expectativa de medalha para os jogos anímicos até um pouco longe disso né é mas tem uma coisa interessante que é não foi só o brasil que não nadou bem né eu até comparando um pouco por exemplo o pan 2015 nós tivemos 25 recordes pan americanos no record no 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 pan de 2019 foram só seis recordes pan americanos embora nós tivéssemos algumas provas que foram expressivas de uma forma geral a competição teve um nível mais baixo do que 2015 teve evidentemente que havia a seleção a do canadá que faz muita diferença em 2015 em casa mas eu identifico também uma questão de condições locais me pareceu assim por exemplo eu tô falando aqui por exemplo eu acho que a piscina estava muito mexida eu acho que os deslocamentos dos atletas foram um pouco grande o horário de oito e meia da noite para os atletas é tarde os atletas estavam saindo e fazendo um exame de óptimo os caras faziam um antidote com 24 pessoas ao mesmo tempo enfim eu acho que de uma forma geral eu acho que as condições locais não foram boas então tipo não foi só o brasil que não nadou bem né exatamente a vila pan americana era afastada da piscina né era o trânsito é maluco né a distância propriamente de quilometragem não é tão grande o trânsito é que deixava isso um pouquinho mais evidenciado potencializava isso mas olha que a curiosidade no pan de toronto em 2015 foi antes mundial aí o brasil nadou bem quando chegou em casan só o tiago pereira subiu no pódio e agora foi um pouco em prova olímpica exatamente é quem mais foi em 2015 e tinha ele o nicolas exatamente e aí quando agora esse ano aconteceu que o mundial foi primeiro aí o pessoal sofreu com fuso horário 12 horas do horário e tiveram que virar foi bronze e tiveram que vir para o pan americano então quando americano acabou saindo muito pior do que o mundial também então é além da pior o que é muito pior desculpa cronômetro então assim o quereguini não fez 47 o bruno fratos piorou acho que 30 centésimos operando chefe não nadou com 45 é o 400 livre do pernando chefe mas aí esse é o meu ponto eu quero saber assim é o fato de você não ter feito as marcas dá para você comemorar as medalhas ou não tem pode comemorar medalha de pano americano é importante ganhar os estados unidos subir no pódio escutar o hino né vencer o próprio nathan adrian fala sobre isso é tem uma noite que ele que os estados unidos ganhou sete das seis provas do dia e aí ele comenta que é super bom para um atleta e eu tô falando de um cara que já ganhou tudo o cara foi campeão mundial campeão de curta de longa olímpico e agora campeão pan-americano mas ele diz assim ele disse que é importante ganhar e eu o meu ponto é assim eu acho que tem que ser separado um pouco com relação à performance e com relação ao resultado exatamente e eu acho que tipo assim os resultados são bons são bons né só que o meu ponto é o que nós vamos levar de lima para tóquio de lima eu não consigo em relação a tempo a gente não vai levar muita coisa em relação ao cronômetro sim né o que a gente vai levar um pouco de experiência de prova foi muito colado no mundial eu não não vejo muitos benefícios desse último pan-americano para o mundial não não é não é tão nítido aos olhos de um especialista o que pode ser levado a gente vai fazer a quem pode ganhar a medalha vai dar os mesmos então 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 e o remissão do quadro sem livre isso até comentei durante a transmissão do do sport tv e para mim assim tipo a expectativa que eu tinha para toque 2020 antes de Guanju é a mesma que eu tenho pós lima é a mesma que eu tenho também aqui não mudou não mudou não mudou e tipo assim até fico triste em dizer que não mudou eu queria que aparecesse outros valores mas não mudou é a gente ainda dá tempo da do um pessoal brasileiro que está em oitavo do mundo dá um salto correto a gente tem mas aí não tem nada a ver com o pan-americano mas tem oito ou nove atletas do brasil que podem dar um salto de oitavo para um terceiro está falando de esperando chefe está falando de do próprio marcelo querigui que é um veterano mas está sempre no 47 a gente está falando de um breno porreia do brandon almeida elas ainda têm uma margem de tempo de dez meses para dar um salto que a gente aqui que pode vir de dez atletas dois é bom e agora tipo assim eu queria falar puxar um pouquinho o resultado da natação feminina e eu tenho uma uma um detalhe interessante que é o seguinte nós não nadamos bem com as nossas meninas no pan certo isso aí contestar foram poucas nós tínhamos melhora de tempo nós chamamos a Fernanda de Goeje bateu o recorde sul-americano e a Aline que melhorou o tempo dela uns 200 livros né mas a gente também não nadou bem com as meninas no mundial né a gente também não nadou bem com as meninas no giro pela europa e a gente também não nadou bem com as meninas no troféu brasil então tipo não não houve assim uma surpoxa tipo assim nós neste momento eu acho que as meninas não estão bem eu acho que é importante que seja destacado isso é um lembra um pouco a era da década de 90 onde o masculino era muito mais forte que o feminino né Gustavo Borges Fernando Scherer Rogério Romero e Luiz Lima eram muito mais forte que a natação feminina infelizmente a gente tá vivendo a mesma realidade uma disparidade dos homens com as mulheres tem a Marcela tem a Etienne Medeiros mas é muito pouco e não teve nenhum resultado expressivo realmente é uma pena para o americano era uma oportunidade porque quando você tem possibilidade de subir no pódio você dá você tem aquela motivação a mais e não acontecer isso com as meninas os revezamentos foram muito fracos é eu até acho que os revezamentos hoje são a maior perspectiva das meninas de classificar para a olimpíada vai ter que nadar tudo de novo é e eu até vejo 4 por 100 e 4 por 200 e até mesmo 4 por 100 e eu vejo com chance olímpica as meninas só precisam fazer as melhores marcas dela na hora certa mas eu vejo muito mais chance por exemplo do 4 por 200 livre de entrar do que a larissa e a e a e a e a e a Manuela entrar pelos 200 livre por exemplo eu acho que o 4 por 200 é muito mais real de entrada do que o 200 livre e elas podem entrar né ainda tem 4 por 100 metros de misto também é mais uma oportunidade esse esse eu tenho quase convicção que entra porque aí os os homens ajudam muito né os homens desequilibram muito bom agora vamos falar um pouquinho quem foi a maior revelação do pan para ti revelação é nacional nacional é a revelação do pan eu acho que a gente já esperava né de tudo que estava acontecendo ali mas a desculpa menina do 200 e 400 livre patrocinada pela mamai a ana qual a ana do 200 e 400 livre que abriu 4 por 200 livre a lini 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 ela nadou muito bem foi uma surpresa boa uma surpresa boa abriu com 59 no momento que precisava abrir eu gostei demais da Fernanda de Goethe eu achei assim muito bacana uma eficiência legal uma prova que a gente é muito fraco ainda né mesmo que tendo feito 2 e 11 mas já tendo feito duas vezes na casa do 1 e 1 eu até vou dizer mais eu vejo essa menina dando até abaixo de 2 e 10 em breve eu queria falar a Fernanda Goethe mas eu não achava a revelação porque eu já 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 faz um tempo que ela tava tá liberando né não ela teve uma participação bacana não é errado e entre os meninos entre os rapazes nosso 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 time que de das galera da galera que veio do mundial né tem uma galera que tipo meio quase que todo mundo piora os tempos né mas por exemplo o Léo consegue melhorar o tempo dos 200 por boleta em relação ao que ele fez no final o próprio Vinícius Lanza nadou melhor do que ele fez na semifinal de Sem Borboleta pra ti quem chamou mais atenção entre os homens no PAN? se for revelação eu falaria a dupla Bereno Correia e Fernando Sheffield uma dupla que vão se puxar de uma outra maneira agora se for destaque destaque pela história que aconteceu o Léo de Deus né como veterano da seleção mas revelação a dupla Bereno Correia e Fernando Sheffield o Léo tem um apelo muito bacana porque o Léo além de ter feito uma marca expressiva melhor do que ele havia feito no mundial né ele ganha a medalha de ouro ele se torna o primeiro tricampeão da prova dos 200 por boleta ele vai ainda ganha o bronze nos 200 costas eu acho que o desempenho do Léo ele é expressivo por tudo o que se passou a forma de convocação e até mesmo pela lesão que ele passou né porque o Léo teve um mau troféu Brasil por uma lesão eu acho que o que vale a pena comentar também do Léo assim ele fez uns 55 a 90 no mundial lá ele fez uns 55 a 80 então ele conseguiu ainda melhorar ele tinha sido o sétimo no mundial que é uma colocação respeitosa a primeira final dele de 200 borboleta né e aí ele melhorou então ele foi um dos poucos atletas que melhorou no PAN e tinha uma pressão em cima dele do a pressão dele da família dele da da mídia já que ele conseguiu essa essa décima oitava vaga décima nona décima oitava décima oitava vaga tinha uma pressão aí da sobre o Léo de Deus e acabou dando certo e melhorou o tempo no momento que quase ninguém melhorou nem os mais jovens e digamos se a gente for olhar para 2020 a gente falou as nossas chances eu sou 4 por 100 livre ou Bruno Fratos e Ana Marciana e agora vamos fazer o seguinte quem você acha que daqui para o próximo ano vamos apostar em uma pessoa que você acha que pode surpreender eu vou apostar na dupla Brelo Correia e Fernando Sheffer por dois motivos primeiro pela idade e capacidade segundo porque o 200 livre parece uma prova aberta não? totalmente Sun Yang não é um natural campeão do 200 livre Sun Yang não é eu acho Sun Yang fantástico fantástico mas não é um natural campeão do 200 livre e por exemplo o Fernando ele mesmo não tendo feito a melhor marca pessoal dele ele ficou a oito centésimos do da final do mundial né e se ele tivesse feito a marca dele não só estava na final como brigava até por medalha uma confusão ali tudo misturado então tipo um 44 que eu acho que é um tempo plenamente realizável para o Fernando ele está na briga por medalha vai sair a qualquer momento esse 44 dele e do Breno também ele tem potencial humano para que isso aconteça e uma coisa puxa a outra e a gente tem um garotinho novo aqui o Murilo Sartori puxando a galera de cima então tem um material humano novo que pode trazer expectativa boa para o ano que vem e por último para encerrar é até um assunto assim quase que como a gente fica com o espírito em relação ao Pan-Americano a gente comemora ou a gente fica preocupado? ah eu quando eu converso com australianos eu já morei na Austrália e converso muito a galera adora ganhar o Commonwealth Games né então jogos da comunidade britânica só vale para eles a gente nem sabe que é jogos da comunidade britânica mas o australiano fica tão feliz os holandeses ficam tão felizes o sul africano fica tão feliz então o Pan-Americano tem que ser comemorado mesmo querer ganhar do Nathan Adrian um sem livre numa prova tão nova é para comemorar então basicamente isso é muito simples né fazer uma interpretação do que o Patrick fala eu sempre falo isso mesmo que a natação o Pan para a natação brasileira é o como é o para a natação australiana então é assim é comemora-se o Pan uma segunda-feira de ouro em toque sem ficar entorpecido pelo que se passou em Lima né muito longe disso né todo mundo está ciente disso que bom gente era isso tamo junto essa foi uma um rescaldo em relação ao Pan passando aqui na Sweet Channel com o Patrick e ele falou algo que é interessante que nos próximos dias acontece o Campeonato Mundial Júnior na próxima semana em Budapest na Hungria o Brasil sendo representado por 16 nadadores são 4 meninas, 12 rapazes nossa única chance é o Murilo Sartori hoje pelo balizamento nossa única chance é o Murilo Sartori tomara que apareçam outros bons resultados outros bons atletas que consigam marcas expressivas mas hoje a chance está no Murilo Sartori e aproveito para elogiar a transmissão de Fabiola Molina de Thiago Pereira e Ponte Alex Crucial gerente pan-americano foi excelente valeu gente era isso a gente se vê até uma próxima